A existência de um museu não pode ligar-se à existência de um arquivo e que esse arquivo-museu não pode ser senão um arquivo vivo. Ou seja, temos um historial longo de museus de marionetas, de museus do teatro e de museus em geral. Nos museus da marioneta é muito comum tratar-se a fragilidade da memória e a fragilidade dos objetos como aquilo que é a missão do museu, portanto, preservar a sua fragilidade. Os bonecos nataleiros, os originais, que eram da mão do mestre Salinhas, estão preservados, foram duplicados para se preservarem, estão conservados numa sala, sala braona do teatro e, de alguma maneira, foram separados da vida das marionetas. Deixaram de ser a vida das marionetas. Saíram dessa vida. Com o intuito conservacionista, com uma perspectiva que se compreende muito bem. Embora, justamente nós damos muitas vezes esses exemplos, quando o mestre Salinhas fazia os bonecos, se um se rompesse, revazia-se, se um se estagasse, mudava-se a cabeça, se se perdesse um berloque, conhece outra coisa. Quer dizer, não era a questão, seguramente, de preservá-los como se fossem matéria frágil e intocada, ou como se fossem, também costumo utilizar o exemplo, uma lógica de conservação de tipo filológico, como se eles se correspondessem a um original que se deve preservar na sua autenticidade e na sua pertença ao autor, na sua proximidade e autenticidade junto ao autor. É claro que isto, o autor, ele mesmo, é livre de fazer o que quiser, como o romancista pode pegar num poema e dizer, ou num romance e escrever, reescrever um parágrafo, dizer que não o queira, e ele é livre de o fazer, e depois quem o recebe tem justamente de aceitar aquilo que o autor escreveu. E, portanto, a autoridade do autor, justamente as palavras são conexas, a autoridade impõe-se. E, portanto, eu percebo que a lógica de preservação seja conservacionista e seja desse tipo, ou seja, que não haja autoridade para alterar aqueles objetos e os objetos devem ser preservados. Mas, na verdade, são, vemos isso, são despojados da sua vida. A vida das marionetas já não pulsa naqueles bonecos. Eles estão como? Eles foram, por nós, no tal trabalho, dissecados, analisados, medidos, estudados. Uma lógica quase forense. Isso, uma lógica completamente forense. Uma linguagem forense, uma linguagem, uma metodologia completamente positiva, positivista, sem nenhuma hesitação quanto a isso. E, sabendo, ao mesmo tempo que a companhia fez, nas origens, depois de receber das mãos do mestre Estalhinhas, os bonecos, fez justamente duplos daqueles bonecos, duplos dos originais, para os usar, para lhes dar vida, e eles hoje são, serão sempre, os originais do Sendré, da nova família. Se pensarmos que o destino, quer de uns, quer de outros, é um dia o museu, e o museu significar eles estarem numa redoma, ou pendurados num varão, ou protegidos do pó e salvaguardados, porque foram assim, se pensámos nisto há 50 anos, nos imaginámos daqui a 50 anos, isso é bom, que eles daqui a 50 anos possam ser vistos, mas é absurdo se só forem isso. E, justamente, a transição, estudo isso com detalhe no livro. Quando se fala de arquivo vivo, fala-se, digamos, também do que é preciso fazer, no sentido de criar alternativas a essa cristalização. Cristalização, ou essa redoma, é esse retirar da vida, justamente. É, talvez, o sentido mais, o sentido mais, eu roubei o título ao Bergman, naturalmente, mas é o sentido mais, a semântica secreta mais evidente, do secreto mais evidente, das razões pelas quais eu escolhi este título, é que, justamente, aquilo que me ocupa, não é, em rigor, não é a transição para o digital, ou não são essas questões, são o modo como estas coisas devem permanecer, têm de permanecer na vida, vivas. Vivas significa em uso, significa capazes de suscitar a criação. Quando escrevi o texto sobre o museu, aquilo que encontrei como zona, justamente, de resistência teórica, na resistência exterior, é minha, na elevação teórica, é o que fazer quando um museu acolhe este conjunto de materiais e, no fim do dia, fecha a porta. Ou, no dia em que abre a porta, têm apenas redomas ou vitrinas para mostrar. A proteína. A proteína. A proteína. No fim do dia.